A Fórmula 1 é a maior e mais famosa modalidade automobilística do esporte mundial. Mas você sabia que todo esse grande crescimento que nós vemos no dia de hoje, seja de fãs e do próprio esporte, ele só se deu de mais ou menos 5 a 6 anos pra cá? E tudo isso graças a adaptação da própria Fórmula 1 aos novos tempos, onde ela usou de várias estratégias para atrair mais fãs, fazendo assim com que a marca passasse de meio milhão de espectadores por corrida para incríveis 1 milhão e meio nos Estados Unidos. Fazendo uma comparação, no ano de 2021, a média de espectadores em jogos da MLS, ou seja, da liga de futebol dos Estados Unidos, ela foi de mais ou menos 280 mil, enquanto a da Fórmula 1 foi de mais ou menos 934 mil. Ficou curioso ou curiosa em saber mais como a Fórmula 1 se transformou em um dos esportes do momento? Então vem que eu te conto tudo! 8 anos atrás, em 2015, a audiência mundial do esporte caiu fortemente em aproximadamente 200 milhões quando comparado ao seu pico de quase 600 milhões no ano de 2008, uma perda muito significativa em valor para o esporte. Alguns anos depois, a Fórmula 1 buscava mais uma injeção de capital bem pesado na marca, e é aí que as coisas começam a mudar, pois a Liberty Media, uma empresa de mídia de massa americana, ela entra na parada e compra os direitos da Fórmula 1, por nada mais e nada menos que 8 bilhões de dólares, mas para eles saiu até que barato, já que a marca já não valia mais os 9 bilhões do ano de 2012. Perder valor assim é difícil com um ativo tão único quanto uma liga esportiva profissional. Antes da Liberty Media comprar os direitos da Fórmula 1, o seu antigo dono, Bernie Ecclestone, tinha uma gigante resistência em abrir as portas da modalidade para o público jovem, pois segundo ele, o jovem não compraria o produto Fórmula 1, dizendo frases como, Dizem que as crianças assistem coisas em tablets e celulares, mas não significa que estão vendo Fórmula 1, e mesmo que estejam hoje vendo, ainda vão assistir quando estiverem com 40 anos, fecha aspas. E é aí que no ano de 2017, o Bernie Ecclestone é demitido do cargo de executivo-chefe após décadas como líder absoluto da Fórmula 1. Foi uma saída bastante forçada para o executivo após a aquisição da Fórmula 1 pela Liberty Media. A Liberty Media comprou os direitos numa época de baixa, quando a audiência da Fórmula 1 tinha diminuído e a faixa etária que assistia e curtia o esporte não se renovava por nada, tendo uma média acima de 50 anos. E é aí também que a fim de injetar na marca um meio para atrair mais fãs e aumentar a audiência, fazendo assim com que o esporte começasse a crescer nessa era da tecnologia, que a Liberty Media lança um plano muito direcionado nos Estados Unidos, para despertar o interesse do público. A empresa introduziu várias iniciativas de marketing, incluindo, mas não se limitando. Esse boom de popularidade da Fórmula 1 começou, nós podemos dizer assim, que é a partir do documentário Drive to Survive, para a temporada de 2019. O impacto da série e o aumento da popularidade da Fórmula 1 é algo muito debatido nos últimos anos, mas mesmo assim o seu sucesso é parte de uma estratégia muito maior de abertura da série, o que dá mais chances às equipes de se conectarem com seus fãs. A base de fãs da Fórmula 1 se mostrou mais jovem e muito mais diversa quando comparada a uma década atrás, com um grande fluxo de mulheres que acompanham a categoria, sendo mais ou menos um total de 18%, e dando assim à Fórmula 1 uma audiência mais diversa e mais completa. Abre aspas, Creditamos a Netflix por uma abertura a várias pessoas. Fecha aspas, disse Greg Matthew, CEO da Liberty Media. O apelo por mais corridas está tanto, que a temporada de 2023 foi estendida de 22 para 24 corridas quando comparada à do ano passado. Mas se você pensa que o crescimento da Fórmula 1 nos últimos anos pra cá se deu exclusivamente pelo documentário, você está redondamente enganado. Ah, e lembrando, se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever para fortalecer a gente, isso é muito importante. Voltando para o vídeo agora. O crescimento da marca também tem se dado muito pelas redes sociais e pelo engajamento dos próprios pilotos, sim, que recentemente viralizaram jogando o jogo Fórmula 1. A média de idade de público é de 32 anos nos dias de hoje. Além disso, 51% dos que acompanham jogam regularmente games de automobilismo, o que se assemelha ao perfil de pilotos jovens da categoria como o Verstappen, Lando Norris, o Charlie Leclerc mais conhecido como Charlinho e o George Russell. Além do mais, há relato de jogadores que conseguiram jogar com ou contra o Lando Norris, ou seja, iniciativas assim que atraíram mais e mais pessoas. Recentemente, o bicampeão Max Verstappen assinou o contrato com a EA Sports, marca muito famosa de games e desenvolvedor dos jogos Fórmula 1. A logo da marca vai ficar estampada no capacete do piloto por toda a temporada de 2023. O piloto holandês foi capaz de atrair uma quantidade de fãs gigantesca para o seu país, que não recebia uma corrida do campeonato por mais de 30 anos, sendo anunciada sua volta para o campeonato de 2020, porém, contudo, todavia, entretanto, sendo cancelado pelos motivos que nós todos já sabemos e conhecemos. Os fãs de esporte holandeses abraçaram o piloto de uma forma que reconheceram os feitos do jovem, que despontava como uma grande estrela. No ano de 2022, uma pesquisa foi feita e o Verstappen foi eleito o esportista mais popular do país, ficando à frente de nomes como Robin, o ídolo do futebol holandês. Outros fatores influenciaram a popularidade de Verstappen, como os fracassos holandeses no futebol, que ficaram de fora da Copa de 2018 e da Euro de 2016. Eles viram ali, meio que em outro esporte, alguém do país fazia sucesso e uma coisa levou a outra e hoje o Verstappen é visto como o ídolo máximo do país. Como dito antes, o crescimento da Fórmula 1 trouxe um público muito mais jovem que passou a gostar e também a assistir as corridas. Em pesquisa feita pela categoria no ano de 2021, com mais de 160 mil participantes em mais de 180 países, a média de público da Fórmula 1 ficou na faixa dos 32 anos como dito antes, e quase 63% tem entre 16 e 34 anos. O público da Fórmula 1 também é novo. 34% das respostas confirmaram ter passado a acompanhar o esporte nos últimos 5 anos. Coincidência? Eu acho que não. Assim como o poder da Fórmula 1 está se abrindo, não ficando e focado só apenas na Europa, tendo crescimento também na Ásia, no Pacífico, na África, no Oriente Médio e também, claro, nas Américas. Além de estar trazendo um público mais jovem, se adequando às novas tecnologias, uma pesquisa promovida pela categoria, entre outras descobertas, revelou também que o Max Verstappen foi eleito o piloto favorito dos fãs no ano de 2021. Grande parte do tempo, a Fórmula 1 foi vista como um esporte fechado, onde apenas uma pequena classe poderia ter acesso. Porém, alguns pilotos tentaram mudar essa cena, como o Ayrton Senna, por exemplo. Meio que ficou um trocadilho aí, mas acabou dando certo. E também a Liberty nos dias de hoje. Ela entrou com uma ideia de retirar essa imagem da marca, essa imagem burguesa, essa imagem que separa as classes, com uma ideia de inclusão para trazer o maior público. A Liberty trabalha em como aumentar ainda mais o patamar da Fórmula 1 nos próximos 5 anos. Que a marca está crescendo muito rápido, nós não temos dúvidas. E vejamos as cenas do próximo capítulo de um dos esportes que mais cresce no mundo. Talvez o que mais cresce. Seja na questão de audiência ou seja na questão rentável. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça, não se esqueça mesmo de se inscrever, deixar o like no canal. Tá fluindo, a gente tá indo aos pouquinhos e tudo isso é graças a vocês. Tamo junto sempre e se preparem porque tem muito mais por vir. É isso, rapaziada. Valeu. Fui! Tchau! Tchau!